8 de janeiro de 2020, e eu estou aqui nessa tarde acompanhando as obras da construção do campo de futebol gramado do Jardim Aura de Três. Isso mesmo, tá? São as obras do campo de futebol gramado do Jardim Aura de Três, uma obra esperada aí já há quase 30 anos por essa comunidade. Para você entender, ali no finalzinho de 2018, nas discussões do orçamento de 2019, nós solicitamos com muito carinho a vereadora e naquele período já eleita deputada estadual, Wanda Monteiro, que destinasse uma parte das suas emendas, um valor considerável inclusive, para que fosse feita essa obra aqui na comunidade. É uma obra que há muito tempo a gente batalha, há muito tempo toda a comunidade solicita, mas não tinha saído do papel ainda. Ela prontamente atendeu, destinou então a sua emenda, uma parte da sua emenda para cá, e nós no começo de 2019 assumimos, na vaga deixada por ela, que foi para a Assembleia, e nós durante todo o ano estivemos solicitando ao município, à Secretaria da Infraestrutura, para que pudesse atender e executar essa obra. Graças a Deus hoje, nós estamos à graça de estar aqui, contemplando a execução dessa obra, e como a gente cobra, agora é tempo também de agradecer. Então eu quero agradecer imensamente, gratidão enorme, primeiro a Deus, segundo, gratidão a nossa deputada, hoje deputada muito atuante.